Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos nos preparativos para corrida aqui ó E olha quem está aqui hoje ó, Paraná está aí, olha aí Paraná Bom ou não? Tudo bom Segunda visita aqui na Autogiro? Segunda visita aí Aí sim, o Paraná veio ajudar nós aqui, porque o Murilo é enrolado hein meu Eu sou um cara desenrolado Em quatro motos ao mesmo tempo meu Ó, ontem está aí mexendo aqui na mota aqui Eu vi um story lá, ele deitado no sofá da casa dele, quatro horas da tarde É a mulher que fica pôndo story de fim de semana e outro dia Olha esse cara, olha lá, olha lá, o que você acha? Fala para os caras que quatro horas da tarde já estavam aqui te ajudando Mentira, ele tava passando e subiu, virou fumo Vem cá e gravou um story Vem cá e gravou um story Eu vi pelas câmeras, eles ficam aqui até 9h40 Cara, nessa moto aqui, vou falar a verdade, nessa moto aqui eu não fiz praticamente nada Eu deixei a carga do calor trabalhar na moto E eu fiquei trabalhando na H2, mexendo em balança, mexendo em outros detalhes lá Que eu soltei até um vídeo no meu canal lá, depois vocês vão acompanhar Mas aqui foram feitas várias melhorias na moto Como eu disse no outro vídeo, a parte de performance não tá só na potência do motor Aqui a gente já tirou praticamente tudo que tinha de potência E agora a gente tá fazendo algumas melhorias pra moto ficar mais leve, melhorar a ciclística da moto Foi modificado várias coisas aqui na moto pra tirar peso, modificou a mufla O tanque foi pra frente, tirou as peças aqui da parcialização que eram pesadas Foram feitas novas peças de alumínio Então meu, foi muita coisa, muitas coisas melhoradas na moto E quem comandou o bagulho foi o Cauê Nessa aqui eu não participei de prática É isso aí rapaziada, olha como que ficou aqui o trampo, ó Ó, a mufla Você já fez um suportinho aqui pra FT, ó Fez o tanque, na verdade isso aqui é o tanque, né mano? É, mano, fica assim É o tanque... Olha o que se abriu no tanque, ó Esse é o fruto Não, mas o tanque aqui vai voltar Não é mal o tanque, né? É só a capa, rapaziada Só a capa, ó Tira a sua... Tira a sua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto